Que bela herança Deus me reserva Junto a Jesus, o bom Redentor Para alcançá-la Deus me preserva De todo o mal, por grande amor Leve no céu, os santos remidos Receberão o reino e o poder Leve os fiéis, por Deus escolhidos Vão com Jesus esplandecer Próximo é o dia tão esperado Em que Jesus do céu voltará O que encontrou, tão desejado Quem for fiel, a Deus subirá Leve no céu, os santos remidos Receberão o reino e o poder Leve os fiéis, por Deus escolhidos Vão com Jesus esplandecer É inefável, grande e superno O galardão que vou desfrutar Com Jesus Cristo, no reino eterno Junto a Deus, irei habitar Leve no céu, os santos remidos Receberão o reino e o poder Leve os fiéis, por Deus escolhidos Vão com Jesus esplandecer Leve no céu, os santos remidos Receberão o reino e o poder Leve os fiéis, por Deus escolhidos Vão com Jesus esplandecer Deus escolhido Atenção O salvo